Olá, como viste o partido? Pensaste que Canadá era mais fácil ou mais difícil? Não, a gente estudou bastante a equipe deles, né? A gente sabia os erros onde explorar e a gente foi feliz no jogo. Crees que agora lhes dá a seguridade a vocês de que vejam que são os rivales a vencer para chegar a ser campeões? Dá uma segurança, uma vitória com essa para conseguir ser campeão. É muito bom estrear com Vitória, ainda mais com a nossa torcida, então isso ajuda bastante a dar uma tranquilidade para a gente. Como te sientes tu que a prensa te considera um dos jogadores a ver esta Copa do Mundo? Me sinto tranquilo, me sinto confiante também e procuro fazer da melhor forma o meu trabalho. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí